De acordo com o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem pelo menos 150 línguas indígenas faladas no país. Entre as com o maior número de falantes estão a Tikuna, com 34 mil falantes, Guarani-Kaiwa, com 26,5 mil e o Kaingang, com 22 mil falantes em todo o país. O projeto, aprovado na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara, considera os dialetos indígenas como bens de natureza imaterial do patrimônio cultural brasileiro. Além disso, também determina que documentos públicos solicitados pelos indígenas sejam fornecidos em português e no idioma nativo. O relatório da deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, foi lido pela deputada Socorro Nery, do PP do Acre. Preservar a riqueza cultural e linguística do Brasil, essa é uma evolução incontestável. As línguas indígenas são parte essencial do patrimônio imaterial do país, representando a diversidade e a identidade dos povos originários. Ao incluir a preservação, recuperação e transmissão dessas línguas no âmbito das políticas públicas, o PL contribui para combater a extinção de idiomas que carregam conhecimentos ancestrais, tradições e uma visão de mundo única. Agora, o projeto será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas, para virar lei, a proposta precisa ainda ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. A Câmara e da Câmara